Olá pessoal, sou Ulisses Moreira, diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado Federal, Mova-se, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Quero aproveitar hoje o momento para fazer uma pequena provocação para vocês sobre o que está acontecendo hoje. Nós estamos aí num processo no Congresso Nacional de Reforma Administrativa do governo Bolsonaro, onde prevê a extinção do servidor e do serviço público e das entidades sindicais, associativas e tudo mais. É um processo grave porque temos lá uma discussão das carreiras típicas de Estado onde não está regulamentado ainda. Existe um debate, uma suposição dessas carreiras típicas de Estado que ainda não estão regulamentadas como sendo fiscalização, tributação, diplomacia, defensoria pública, magistratura, arrecadação, comércio exterior, inteligência de Estado, segurança pública. É uma coisa aleatória, solta e tira as principais finalidades da intervenção do Estado na educação, na saúde, na assistência social. Então, é um verdadeiro absurdo. E, para completar, interfere nas organizações sindicais, associativas, na liberdade e autonomia dos sindicatos. E agora, nós estamos incorporando o discurso do governo e estamos fazendo uma discussão através de algumas entidades que estão fazendo o discurso do governo e até dentro de fóruns, fóruns que foram criados para aglutinar a força das entidades sindicais na defesa do servidor e do serviço público. E esses fóruns estão incorporando personalidades jurídicas e arrogando para si o direito de ajuizar ações individuais e coletivas e de negociar em nome dos sindicatos e dos servidores. Uma coisa totalmente sem lógica. Nós estamos destruindo, tirando a legitimidade do movimento sindical, das entidades legítimas representativas dos servidores, dos trabalhadores. e entregando ao fórum, que a própria palavra já diz, fórum é um local de debate, de discussão, de estudo, de articulação para solidariedade de ações coletivas na defesa do sindicato, da defesa dos servidores e do serviço público. Então, nós estamos desvirtuando as coisas. Os fóruns agora municipais, estaduais, federais e até das três esferas federais estão querendo arrogar para si substituição dos sindicatos no poder de negociação, no poder de até ajuizar ações e tudo mais. É lógico que o governo vai se interessar por isso. Nós estamos até comprando uma ideia que não é nossa e que vai nos destruir. E até estamos incorporando a questão das carreiras típicas de Estado. É um absurdo, pessoal, o que está acontecendo. Então, eu queria apenas fazer uma provocação para que a gente aprofunde esse debate, porque fórum não é uma entidade, fórum é um fórum, local de debate, discussão e de aglutinar interesses comuns para uma luta solidária daquilo que nos interessa. E não um fórum para substituir os sindicatos. Eu sei que temos muitos sindicatos aí que só existem com a diretoria, não têm filiado. Outros têm filiado, mas é por o interesse de um plano de saúde, por um clube, por uma coisa totalmente à parte. É um outro tipo de sindicato que não nos interessa. Nós queremos um sindicato combativo na defesa da classe trabalhadora. Essa é uma compreensão que o pessoal precisa fazer um debate, discutir, compreender o que é isso, porque muita gente ainda não compreende onde é que nós estamos e qual é o papel do sindicato. E, lógico, que deve existir apenas sindicatos pequenos fortes ou grandes fortes. Sindicato pequeno, fraco ou grande e fraco não faz sentido. E aí nós precisamos ver como é que nós vamos montar a nossa estrutura de defesa dos servidores do serviço público e de fortalecer as nossas instituições com liberdade e autonomia. Então, eu faço essa provocação. Não concordo com a questão de foro ter personalidade jurídica e de substituir os sindicatos em ações coletivas ou de negociação. Cada sindicato tem o seu papel, a sua função, e a gente deve fortalecer aqueles sindicatos que merecem e extinguir aqueles que não merecem, que não fazem, não cumprem com o seu papel. Um abraço e fica aí a minha provocação para estudo. Mova-se! Mova-se!